RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exercícios a respeito de faixa interquartil, ou FIC. E, para isso, eu peguei aqui um print de um exercício da Ken Academy que diz o seguinte. Os dados a seguir representam o número de bolachas em forma de animais na lancheira de cada criança. Organize os dados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos fazer isso, então? Olha, nós temos um 4, e eu vou colocar aqui embaixo esse 4. Eu tenho outro 4, vou colocá-lo aqui também. Depois, eu tenho o 6, eu não tenho o 5, então, o 6 aqui. Eu tenho um 7 também. Depois, eu tenho um 10, eu não tenho nem 8, nem 9, o 10 aqui. Depois, vem o 11, depois o 12, o 13 não tem, mas tem o 14, e depois tem o 15. Agora, encontre a faixa interquartil, FIC, do conjunto de dados. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é descobrir a mediana. E lembra, a mediana em um conjunto de dados é o termo central. central, só que esse termo central pode ser facilmente encontrado se o número de elementos for ímpar. E caso o número de elementos seja par, nós devemos calcular a média aritmética dos termos centrais. Se você observar, esse 10 aqui é a nossa mediana. Isso porque nós temos 4 termos para lá e 4 termos para cá. E observe que nós temos um total de 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, 9 é um número ímpar. Por isso, o 10 é a mediana, que é o termo central. Agora, para eu calcular o FIC, que é a faixa interquartil, eu preciso calcular a diferença entre a mediana da segunda parte com a mediana da primeira parte do conjunto de dados. E como aqui tem 4 termos, que é um número par, eu preciso calcular a média aritmética desses dois termos aqui. E isso dá 5. É só você fazer 4 mais 6, dividido por 2. Isso é igual a 10, dividido por 2, que é igual a 5. E aqui, a mesma coisa. Os termos centrais são 12 e 14. E a média aritmética deles dá 13. De novo, é só você fazer aqui. 12 mais 14, dividido por 2. e isso é igual a 26, dividido por 2, que é igual a 13. Agora, se eu calcular a minha faixa interquartil, o meu FIC, eu vou ter aqui 13 menos 5, que é a mediana da segunda parte, menos a mediana da primeira parte, e isso vai ser igual a 8. Vamos fazer mais um exercício aqui, que diz o seguinte. Encontre a faixa interquartil FIC dos dados do diagrama de pontos abaixo. Então, aqui nós temos o número de cáries que o Dr. Branco descobriu semana passada para cada paciente. E, utilizando o mesmo princípio do exercício anterior, nós temos que organizar esses dados aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos 3 zeros. 1, 2 e 3. Eu vou colocar aqui os 3 zeros. Nós temos 2, 1. 1 e 1. Nós não temos 2, mas temos 2, 3. Então, aqui o 3, 2 vezes, nós temos 1, 4, aqui o 4, e temos o 7 se repetindo 2 vezes. Então, 7 e 7. E, se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos. Que é um número par. E, se eu quiser descobrir a mediana, eu tenho que realizar a média aritmética dos termos centrais. Ou seja, eu preciso realizar a média aritmética do 1 e do 3. Olha, eu tenho 4 termos para lá e 4 termos para lá. E a média aritmética de 1 e 3 é 2. É só você fazer aqui. 1 mais 3 dividido por 2 vai dar 4 por 2, que é a mesma coisa que 2. Então, a mediana está aqui dividindo as duas partes. E, se eu quiser calcular o FIC, eu tenho que fazer a diferença da mediana da segunda parte com a primeira parte. E, como aqui tem 5 elementos, significa que a mediana é o 4, que é o termo central. Olha, tem 2 elementos para lá e 2 elementos para cá. E a mediana aqui é o zero. Isso porque tem 2 elementos para cá e 2 elementos para cá. Então, o meu FIC vai ser 4 menos zero, que é igual a 4. E esses dados podem aparecer de diferentes maneiras. Aqui já estava em ordem crescente, já estava organizado. Agora, no exercício de cima, os dados não estavam organizados. E, por isso, eu precisei organizar. Agora, vamos fazer um último exercício aqui, onde os dados também são apresentados de forma diferente. Olha, a tabela de frequência a seguir mostra o número de mochilas que cada aluno de intercâmbio da Granville College encheu. Então, aqui o número de mochilas e aqui o número de alunos de intercâmbio. E o exercício pergunta o seguinte. Encontre a faixa interquartil FIC do conjunto de dados. Então, organizando esses dados aqui, nós temos um aluno com uma mochila. Então, aqui o 1. Nós temos dois alunos com duas mochilas. Então, 2 e 2. Nós temos um aluno com três mochilas. Então, aqui o 3. Nós temos três alunos com quatro mochilas. Então, 4, 4 e 4. E, por fim, nós temos dois alunos com cinco mochilas. Então, 5 e 5. E como o conjunto de dados tem um número de elementos ímpar, a mediana vai ser o termo central, ou seja, esse 4 aqui. E para eu calcular o FIC, eu preciso calcular a diferença entre a mediana da segunda parte com a mediana da primeira parte. E como aqui tem quatro elementos, a mediana é a média aritmética dos termos centrais, ou seja, é 2. É só você fazer aqui 2 mais 2 dividido por 2. E isso vai dar 4 dividido por 2, que é igual a 2. E a mediana aqui é a média aritmética do 4 e o 5, que vai dar 4,5. E se eu fizer aqui, 4 mais 5 dividido por 2, isso é igual a 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. E para calcular o FIC, eu tenho que fazer a diferença entre essas duas metades. Então, o FIC vai ser igual a 4,5 menos 2, que é igual a 2,5. Então, aqui vai entrar o 2,5. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!